Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantão da Oficina E hoje eu vou dar uma revisão aqui no sistema de freio desse Palio com o Motor Fire, ano 2015 Esse carro chegou aqui com o seguinte diagnóstico, o cliente reclamou pra gente que por um acaso, eu não sei o que aconteceu lá Ele foi mexendo o freio do carro, eu tô ficando velho, tem hora que eu não me lembro não, viu galera E olha que ele acabou de sair daqui, foi mexendo o freio do carro e acabou vazando óleo no cilindro Aí eu expliquei pra ele o seguinte, esse cilindro aqui, o cilindro de freio do carro Se vazou óleo uma vez, o ideal é trocar esse cilindro pra não correr o risco de a gente gastar fluido de freio a mais Aí vem a questão seguinte, pra montar isso aí, tem macete, tem o jeito certo de montar, tem alguns processos que a gente tem que seguir E se você gosta de assistir esse tipo de conteúdo aí, se você gosta de manutenção automotiva Se você é uma pessoa apaixonada por veículo, segue esse vídeo até o final aí e se inscreva no nosso canal Fiat Palio 2015 com motor Fire É um carro muito bacana, um carro muito econômico É um carro que é muito popularizado, pelo menos aqui em Belo Horizonte, onde eu tenho a oficina É galera, é um carro que tem o visual interno muito moderno, muito atualizado né E pensa no cliente que gosta do motor limpo hein Olha como tá, um brilho esse aqui o motor Motor muito limpo, muito bacana, muito bem higienizado Porém o carro deu defeito no sistema de freio Então ele trouxe aqui pro V8 mecânica, trouxe no lugar certo E a gente vai dar uma revisão super top do sistema de freio dele No sistema de freio do carro dele né galera Então como que funciona essa manutenção no sistema de freio A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que o cliente tá reclamando Nesse caso aqui é o cilindro de roda traseiro Que vazou esse óleo Vou mostrar pra vocês onde fica, o que que é esse cilindro e como ele funciona Retirando as rodas traseiras do carro galera Você vai se deparar com isso aqui Esse aqui é o tambor de freio Porém ele vem com dois parafusos aqui tá Dois parafusos 12mm Você vai ter que usar uma chave longa ou então uma chave de boca pra poder tirar ele Não é complicado não Porém retirando o tambor de freio Você vai se deparar aqui dentro com o cilindro de roda Cilindro de freio traseiro Cilindro de freio traseiro Que é essa peça aqui que faz o funcionamento de frenagem do carro Quando você pisa no freio As sapatas de freio ou lona de freio Tá Aqui tem o cubo com rolamento traseiro Aqui são as duas peças integradas O rolamento fica interno aqui E aqui a parte de trás é o espelho Bacana Aqui tem algumas molas que fazem Tem o regulador automático que fica aqui na parte de dentro E nesse caso aqui Do outro lado do carro tá O que estourou foi esse cilindro de freio Vou mostrar pra vocês Desse lado aqui o que estourou foi esse cilindro de freio aqui galera E o cliente tentou realizar a manutenção na residência dele Porém Como eu falo muito pra vocês aí É o correto galera Você tenta fazer em casa O que você Acha que dá conta Que dá pra fazer E se você não der conta Se você não tiver tempo pra fazer isso em casa Você leva pra oficina mecânica Aqui ele Passou um pouco de dificuldade Pra poder montar o sistema de freio Que é normal tá galera Esse sistema é bem complexo Não é simples de montar E trouxe o carro aqui pra V8 mecânica Pra gente dar uma geral nele Soltou aqui o O tubinho de freio O caninho de freio que vem aqui no cilindro de roda E isso aqui funciona da seguinte forma Toda vez que você pisa no freio dianteiro Você vai lá no pedal de freio Pisa nele 70% do poder de frenagem Vem aqui pras pinças de freio Através aqui do flexível de freio Bacana Você vai pisar no freio Tem uns Eu vou mostrar pra vocês aqui Vai ficar mais fácil Vamos começar do início Como se diz né galera Aqui tá o reservatório do fluido de freio O fluido O freio do carro É um freio hidráulico tá Então Aqui da parte de baixo Ele tem uns caninhos Que vão Que são interligados aqui nessa peça Que é o cilindro mestre Então toda vez que você pisa no freio Tem uma haste lá dentro do carro Que vai fazer pressão nesse cilindro mestre E vai empurrar o fluido de freio Que tá aqui dentro Aqui pra pinça de freio Ele vai ser empurrado aqui pra pinça de freio E com a ajuda do servo o freio Ele vai ter como se fosse uma leveza a mais Você vai pisar ali com certa força Essa força vai ser multiplicada várias vezes Aqui pra pinça de freio Então essa pinça de freio Vai preencher essa parte de trás aqui de fluido Fazendo com que essa pinça aqui Que é uma pinça flutuante Com que ela esmague aqui o disco de freio Ela vai apertar o disco de freio assim Como se estivesse mordendo o disco de freio tá Então nesse momento vai ter a frenagem do carro Porém 70% do poder de frenagem tá aqui nessa roda E 30% do poder de frenagem tá nas rodas traseiras Estão nas rodas traseiras tá Então o que vai acontecer Você vai pisar no freio do carro Com força lá na frente Ele vai frear a frente do carro E 30% do poder de frenagem vai estar aqui no sininho de freio Ele vai expandir Ele tem como se fosse umas bolinhas de ferro aqui Que vai ser expandida Vai jogar isso aqui pra fora Vou mostrar no outro aqui Vai ficar bem fácil de mostrar Ela é uma... Tá vendo? É desse jeito aqui que acontece Ela fica dessa forma Quando você pisa no fluido de freio Essa parte aqui que é um centro aqui Como se fosse um êmbolo Ela vai sair pra fora Ela vai empurrar pra fora aqui A sapata de freio que fica aqui do lado de fora Vai empurrar essa sapata de freio aqui pra fora Empurrando essa sapata de freio pra fora Ela vai ter um contato com o tambor de freio O tambor de freio tá aqui por fora Então vai exercer o poder de frenagem Agora acabei me lembrando Galera, parece que Essa molinha aqui soltou Do freio do outro lado Lá do freio esquerdo E começou a fazer barulho Por conta do contato da sapata no tambor E ele tentou consertar isso aqui Isso aqui também tem macete pra colocar ele, tá? Tanto isso aqui Quanto o atuador O regulador automático Essas molinhas Não é tão simples de colocar não É bem complicado mesmo Então O freio funciona dessa forma Isso aqui expande Expande essa peça aqui Tem contato com o tambor de freio 30% do poder de frenagem Tá aqui na roda traseira Aí eu falo pra vocês o seguinte 30% do poder de frenagem Estão na roda traseira Beleza? Beleza Se você tiver uma baixa performance Do sistema de freio traseiro Você pode ter certeza absoluta Que o seu carro vai gastar mais pastilha E não vai ter uma frenagem tão eficiente E aí é onde que mora o perigo O carro é um veículo muito pesado Muito pesado Ele não é como uma bicicleta, por exemplo A bicicleta também Se você tiver sentado nela E precisar de frear E ele não funcionar Você passa muito aperto O carro desse aqui Passa de uma tonelada Facilmente Então quando você, por exemplo Tá no reto Freia o carro Você vai exercer um poder de frenagem baixo Mas quando você tá descendo uma serra Ou você tá descendo uma... Você tá numa descida muito forte Muito íngreme Você vai precisar frear mais o carro E todos esses componentes Tem que funcionar bem Tem que funcionar muito bem, galera Porque senão Acaba você Desenvolvendo um acidente aí Grave Bacana? Então O que a gente fez aqui nesse carro? Já identifiquei que tem um problema Lá no sistema de freio traseiro Vou substituir essa peça Detalhe Por que eu vou substituir essa peça, galera? Esse cilindro de freio aqui Pode estar funcionando bem É uma possibilidade, tá? Porém O cliente já me disse Aqui, ó Tá vazando aqui Então Esse aqui tem que trocar Acabou de vazar aqui agora Se, por exemplo Ele disse que montou tudo aqui Pisou no freio E vazou óleo aqui Eu fiz uma vistoria nele aqui Não me pareceu estar vazando tanto Porém Tem um detalhe que é o seguinte Compensa demais trocar isso aqui Pelo seguinte Você deu a manutenção Não trocou essa peça Limpou o reservatório de freio Trocou o fluido de freio Montou tudo isso no lugar Pisou no freio Vazou aqui Você vai gastar no fluido de freio Quase o preço dessa peça Então Vale a pena substituir ela por uma peça nova Para evitar De você ficar desperdiçando o fluido de freio Que não é tão barato, tá? Aproveitando que a gente desmontou isso aqui Já testei O rolamento aqui Esse cubo de rolamento Com o rolamento Tá fazendo barulho E o ideal nesse caso Como já apresentou falha no cilindro Apresentou falha no cubo aqui O rolamento tá fazendo barulho É trocar tanto de um lado Quanto do outro lado Porque essas peças Têm o mesmo tempo de vida útil Então a possibilidade de dar defeito Do outro lado Como deu desse lado aqui É enorme É muito grande A gente vai fazer a substituição dos dois Tirou as rodas dianteira Bacana Tirou as rodas Você já testa aqui Empeno do disco de freio Com relógio comparador Já olha Se a partilha de freio Tem desgaste Se o desgaste dela Tá acentuado ou não Se tiver Olha aqui O flexível de freio Se tem alguma trinca Qualquer Qualquer um desses quesitos aí Que tiver problema Você tem que substituir Se o disco de freio Tiver com a espessura mínima Já alcançada Tem que substituir O disco de freio Se ele tiver empenado Tem que substituir Ou dar um passe nele Se a partilha de freio Tiver acabando Tem que tirar ela Tem que limpar A parte de dentro da pinça Lubrificar E assentar tudo No local de novo E o cliente aqui Uma dúvida que muitas pessoas tem Amortecedor Eu acho que o amortecedor Do meu carro Tá fazendo barulho Será que convém Dar uma olhada nele Pra testar o amortecedor Galera Tem que testar em bancada Tem que tirar o amortecedor Tem que tirar o kit completo Ali Levar na bancada E ver se ele tá Tenho a ação Se ele está com a ação Se ele não tiver a ação Já troca o componente Se ele tiver a ação E estiver funcionando bem Volta pro carro Porém A mão de obra É a mesma De tirar o componente E de instalar no local Bacana A única coisa Que a gente costuma fazer A mais É Lavar a mola Tem que tirar a mola Lavar ela toda ali E colocar tudo no lugar de novo Então eu já aconselhei o cliente Fazer o seguinte Vai mexer nos amortecedores Você quer que faça a expressão Dos amortecedores A gente tira ele Faz tudo Mas já tem algum dinheiro Em mãos Pra Se caso precisar Substituir o amortecedor Você não ficar Descapitalizado Como se diz Sem falar que Quando um amortecedor Dá defeito Você também Tem que trocar o outro lado E não costuma ser tão barato Passa facilmente Dos mil reais Beleza Isso todo o kit Né galera Então Possivelmente no próximo vídeo Nós vamos mostrar Como é feita a limpeza Lubrificação Do sistema de freio traseiro O sistema dianteiro Não vai ser necessário Mexer nele Por enquanto Nós vamos fazer A limpeza Lubrificação Troca desse rolamento Troca desse Do cilindro de freio Instalação de todos Esses componentes E Regulagem do freio de mão É muito É muito serviço Viu galera Tem muita gente aí Que acha que é fácil Fazer Que é simples Que é rápido É bastante serviço É serviço aí Pra mais de meio dia E dependendo de como Tiver a situação do freio É um dia inteiro De serviço Bacana E Logo após a montagem Desse aí Tem esse Renault Bonitão aí Pra gente dar A revisão dele também E esse aí Tá aproveitando Pra fazer O que é correto Vai fazer uma viagem Já quer que dá Uma revisão nele Completa Viu galera Completa Lembrando O palio também Tem que fazer Um teste de vazamento Da bomba de combustível Vou fazer isso aí Vou mostrar pra vocês Como é feito Mas um lembrete Que eu vou deixar Pra vocês aí É o seguinte Você que gosta De viajar com o carro Que tem um carro Gosta de passear com ele No fim de semana Gosta de viajar pra longe Nas férias Tem que fazer Revisão periódica No carro Tá galera Pra não acontecer De quando você parar O carro pra dar revisão Tá muito Tem aquele acúmulo gigantesco De manutenções pendentes Aí fica muito pesado Fica muito caro O carro demora muito tempo Pra sair da oficina Fica bom Mas a pessoa às vezes Costuma tomar aquele susto Falando Tem isso tudo pra mexer É Tem isso tudo pra mexer Porém se você der Revisões periódicas No seu carro Dificilmente vai ter Muita coisa pra fazer nele Sempre tem uma coisa Ou outra Porque o carro Tem desgaste Isso é normal Mas não vai ter Tanta coisa pra fazer De uma vez só Bacana? Então agente Sua revisão conosco E não deixa passar Muito tempo não Um grande abraço Tanta coisa pra mexer